Natal é uma das datas mais importantes para mim. O ano está chegando ao fim, você reflete sobre tudo o que aconteceu, respira fundo para o próximo e celebra com quem mais importa nessa vida. Uma época em que a gente perdoa, ama, abraça. Para mim, Natal é sobre isso. E claro, fazer tudo isso com comidas deliciosas na mesa. Aos tempos atrás, eu abri uma caixinha no meu Instagram e fiz a seguinte pergunta para vocês. O que o Natal representa? Essa data do ano. Eu recebi várias mensagens, mas acho que a conclusão que fica de todas essas mensagens lindas que eu recebi é que o Natal é união, é família, é perdão e é amor. E aí eu fiquei pensando o quanto é importante a gente se reunir numa mesa e criar boas histórias e boas lembranças que vão ficar para a nossa vida para sempre. Eu tenho lembranças maravilhosas da minha avó chegando com o peru de Natal e a gente ali esperando e comendo e falando o quanto aquele peru estava maravilhoso. Eu hoje com 30 anos nunca mais vou esquecer dessa cena. Então, hoje eu começo a nossa série de Natal com várias receitas para você criar memórias de Natal com a sua família. Gente, eu preciso começar a chorar agora. Tá vendo, gente? Eu lembro e fico realmente emocionada porque para mim é uma coisa que a comida traz uma história de afeto muito importante e que faz parte mesmo da minha história. Então eu fico feliz em poder contribuir um pouquinho para a ceia de Natal desse ano de vocês. Vamos fazer hoje então aqui um prato que é tradicional da minha família e eu acredito que da família de vários brasileiros, que é um peru de Natal. O peru de Natal tem uma história que os índios norte-americanos faziam e isso foi se espalhando pela Europa e aqui no Brasil a gente incorporou esse prato na nossa ceia de Natal também. É um peru simples, eu juro que eu vou desmistificar para vocês e tentar fazer da maneira mais tranquila para vocês conseguirem fazer aí na casa de vocês também. O que a gente vai começar fazendo aqui é uma marinada que tem que ficar no mínimo 4 horas na geladeira ou se você tiver bastante tempo, 24 horas. No Natal é sempre legal a gente se programar com pelo menos 1, 2 dias de antecedência para a gente fazer toda essa parte de construção de sabores que demora mesmo, precisa ficar marinando. Mas simples, vocês vão ver como não tem muito segredo esse nosso peru de Natal. Vou pegar uma faca e eu vou pegar esses alhos aqui e vou amassá-los que eles vão na nossa marinada com a casca mesmo, tá? Vamos começar então pelo líquido, tá? Eu vou espremer laranjas aqui, eu coloco sempre a mão embaixo para não cair o caroço dessa laranja, tá? E não amargar. Uma outra dica muito boa, aí você vai dar uma dica de amiga e não usa a roupa que você vai para a ceia depois. Toda de laranja. Foi a laranja, agora a gente vai jogar os nossos legumes que são cenoura, cortadinha, salsão, picado. Tudo dentro da forma, depois a gente vai dar uma espalhada em tudo para pegar o sabor do nosso peru, mas pode jogar na forma mesmo. O alho com casca e tudo, joga na forma. Cebola, que não pode faltar nunca, com nenhum preparo. Se precisar, sobe um pouquinho o seu peru, vai jogando embaixo também. É importante fazer essa camadinha mesmo, tá? E aí, agora, lembra da construção de sabores, além de tudo aqui que a gente está construindo, a gente vai para as nossas ervas, que vão dar aquele toque a mais e cheirinho e gostinho de peru de Natal. O que eu tenho aqui? Eu tenho tomilho, eu tenho manjericão, alecrim e louro. Pode jogar tudo, tá? E antes da gente jogar o nosso vinho, que vai ajudar na marinada, a gente coloca as sementes de coentro para dar muito sabor também. Para finalizar a nossa marinada, a gente vai colocar vinho branco seco. Coloca em cima, nas laterais, e depois a gente vai dar uma esfregada em todos os ingredientes que tem aqui da nossa marinada. Uma esfregada nele, uma massageada no nosso peru. Agora papel filme por cima, veda bem, tá? Para não pegar nenhum cheiro da geladeira, gosto. E geladeira por 4 horas, no mínimo, ou 24 horas, se você tiver aquele tempo disponível. Deram as 4 horas, já brinquei com o Rafinha, já arrumei minha casa, já descansei. Marinada ficou pronta, agora o que a gente vai fazer é preparar uma manteiga de ervas que a gente vai colocar dentro, por dentro da pele. Então a gente vai subir um pouquinho a pele com os nossos dedos, tentando não rasgá-lo, para deixar essa carne bem suculenta do peru, tá? Então vamos fazer a manteiga, que não tem segredo também. Aqui a gente tem uma manteiga em ponto de pomada, tá vendo que ela é um pouquinho mais mole, mas ela não está derretida, isso é muito importante. Ela tem que ter estrutura para a gente poder fazer essa manteiga de ervas. E aqui as nossas ervas, que são as mesmas que a gente colocou na marinada. Tomilho, alecrim e manjericão. É só você picar e colocar na manteiga. Vamos tirar então aqui o papel filme da nossa marinada. Tá cheiroso demais isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Ele vai assar nessa própria forma com a marinada. Por quê? Porque a gente vai regando a cada 30 minutos, a gente vai tirar o papel alumínio, vai regar, porque os açúcares do suco da laranja vão ajudar a caramelizar a pele do peru, tá? Então a gente não tira daqui, vai assar aqui mesmo. Para a gente colocar essa manteiga aqui dentro agora, o que a gente tem que fazer? A gente pega dois dedinhos e vai abrindo com muito cuidado. Se as suas unhas estiverem grandes, o ideal é sempre cortá-las, tá? Porque senão ela vai furar, tá vendo como eu tô indo bem devagarzinho aqui? E aí depois que a gente já soltou, a gente vai colocar a manteiga aqui dentro. Agora a gente pega aqui a manteiga e pode colocar dentro sem dó nem piedade. Ó, então terminou a gente dar uma puxadinha nessa pele aqui, pra ela não esturricar. E o restante dessa manteiga a gente alisa o nosso peru. Fecha ele aqui. E a gente só vai fazer uma coisa com asinha, que a gente vai colocar ela pra trás, tá? Pra ela ficar bonita na hora de assar. Então pode colocar ela bem pra trás mesmo. Agora a gente vai levar o nosso peru para assar. E como é que funciona? A gente conta mais ou menos 40 minutos por quilo do peru. Esse aqui tem 4 quilos, a gente vai deixar mais ou menos 3 horas. Mas o que a gente tem que fazer pra ele ficar caramelado e muito suculento, é a gente ir regando com essa própria marinada o peru a cada 30 minutos. Então deu 30 minutos. Tira o papel alumínio, rega, volta o papel alumínio e deixa no forno. E uma observação importante é que forno 200 graus, tá? E lembra desses 40 minutos a cada quilo do seu peru. E aproveita se você tá gostando, eu tenho certeza que sim, porque essa é a nossa primeira receita de Natal. Ainda teremos mais 3 aqui no IACGNT. Se inscreve no canal pra não perder nada. Dá seu like e comenta aqui embaixo qual que é aquela receita típica do seu Natal, que dá um quentinho no coração só de pensar. Outra dica importante é que se você estiver grávida, você vai se sujar inteira. Porque a barriga vai antes de você. Então assim, eu tô cheia de manteiga aqui, mas vocês não ligam, né gente? Tamo tudo em casa. Tchau, tchau. De acompanhamento pro nosso peru, a gente vai fazer batatinhas douradas e cebolas caramelizadas. Cebolinhas pra ser bem precisa. Então eu vou dar duas opções de acompanhamento super fáceis de vocês fazerem em casa. Pra batata a gente vai colocá-las em uma forma. Eu coloquei mini batatinhas, essas redondinhas mesmo, porque eu acho que é mais fácil a gente servir, fica inclusive muito mais bonito pra apresentação. Ops, uma aqui sujinha aqui, não pode. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer azeite nessa forma, bastante. E agora a gente tempera com sal. E pimenta do reino. Dá uma sambadinha nelas aqui, pra misturar bem. E pra finalizar, a gente coloca ramos de alecrim. E forno 200 graus, mais ou menos 20 minutinhos, ou até você espetar e perceber que ela tá completamente macia e dourada. Aí é só tirar. A dica é que se você for fazer esse acompanhamento pro seu peru, 40 minutos antes do peru tá assado, você começa todos os acompanhamentos, tá? Vou levar no meu outro forno, porque não vai caper, o peru tá aqui. E eu já volto com as cebolinhas caramelizadas pra gente começar. Peru ainda tá dando seu tempo de forno, batatas já foram pro forno também, estão ficando douradinhas. A gente vai pro nosso último acompanhamento, segundo, que são essas cebolas glaciadas, caramelizadas e maravilhosas, que vão dar um toque adocicado e muito bonito também pra apresentação desse prato. Não tem segredo, a gente vai ligar aqui o nosso fogo, derreter essa manteiga e já jogar essas cebolinhas. Pra ajudar na caramelização dessas nossas cebolinhas, a gente vai colocar um pouquinho de açúcar. Vou colocar agora um toque Juliana Ferraz pra ficar bem gostosa essas cebolinhas, que é um pouquinho de vinho branco seco. A gente vai pegando esse caldinho aqui, ó, e vai regando elas de vez em quando, tá? Agora a gente vai temperar com um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Cebolas glaciadas, lindas, bem douradinhas, a gente reserva. Já tá dando quase o tempo do nosso peru, vou trazer o peru, as batatinhas, que eu acho que já estão bem douradinhas também. Vou deixar as nossas cebolas aqui pra gente começar a montar o nosso primeiro prato de Natal. E eu acho que eu perdi um pouquinho a noção de espaço. Toda engordurada, mas tudo bem, o importante é que a comida ficou absurdamente cheirosa e muito bonita. E agora chegou a hora que a gente sempre espera, que é montar o nosso primeiro prato da nossa ceia de Natal, que é esse peru com as batatinhas e as cebolinhas. Vou começar colocando um pouquinho de alecrim pra gente decorar esse prato, tá? Pode ser nas laterais, embaixo também formando uma caminha. Peru tá quente, então eu venho aqui com uma espátula de madeira. Com muito cuidado eu transfiro ele pra cá. Agora não tem mistério, a gente vai colocando aqui um pouquinho de batata, um pouquinho de cebola nas laterais. E eu vou te ensinar um truque de decoração pro seu peru ficar bem bonito nessa parte de dentro, nessa cavidade, que não tem recheio, a gente não recheou esse peru. A gente vai colocar um ramo bem grande de tomilho aqui no meio e vai fechar com um pouquinho de alecrim também essas coxas pra ficar bem bonito. Um pouquinho de tomilho pra gente preencher e depois colocar nossos acompanhamentos. Finalizamos a nossa primeira receita de Natal da nossa ceia aqui no Inhaco GNT, que foi esse peru maravilhoso com batatas douradinhas e cebolas glaciadas. Espero muito que vocês tenham curtido. Ainda teremos mais três vídeos pra te inspirarem nessa ceia de Natal de 2021. A gente se vê no próximo, então. Tchau! A gente se vê no próximo, então. A gente se vê no próximo, então.